Doutora, em relação à suspensão do uso de máscaras, o seu parecer, seu ponto de vista? Então, eu pessoalmente já tenho declarado que eu acho que nós já chegamos no ponto de liberar o uso de máscara, né? Os números mostram que a gente já pode fazer isso, não há novos casos aí que possam nos preocupar. Porém, eu quero chamar a atenção, o município de Cascavel, essa secretaria, nós somos legalistas, ou seja, nós seguimos rigorosamente a lei. E a lei no Estado do Paraná, que é uma lei que foi promulgada a nível de Estado, proposta na Assembleia, o governador assinou, determinando o uso das máscaras, né? Então, quem deve mudar isso de novo é a própria Assembleia. Então, já sei que ontem o governador encaminhou essa mensagem para a Assembleia, eles já colocaram em regime de votação e, aparentemente, provavelmente na próxima quarta-feira, será anunciado no Estado do Paraná, e aqui não há mais necessidade do uso de máscaras em determinados locais. Me parece que continuará a restrição para os servidores da saúde, o que isso é correto, né? Eles precisam estar protegidos e proteger a população atendida. Mas isso tem que ser uma decisão de quem fez a lei proibindo, né? Ou determinando o uso das máscaras. E quem deve liberar são os mesmos que fizeram a lei anterior. Não faz sentido qualquer projeto de lei tramitando na Câmara de Vereadores, por exemplo. É, eu entendo que não, né? Porque quem fez a lei que deve desfazer. Isso foi na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Qualquer outro tipo de atitude não cabe nesse momento.